Olha só para essas duas cases, parece a mesma coisa, né? Mas não é, são fones de ouvido diferentes, mesmo que os dois sejam da Xiaomi. Esse aqui é o Redmi Buds 4 e esse aqui é o AirDots 3 Pro. E nesse vídeo eu quero trazer para você, para saber se é só a case que é parecida ou tem funcionalidades, coisas iguais ou coisas diferentes entre eles. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. O AirDots 3 Pro já é um fone de ouvido que está fazendo sucesso já há um bom tempo, porque sim, é um fone de qualidade. Mas agora a Xiaomi também trouxe o Redmi Buds 4, que é muito parecido, pelo menos, em relação à sua case, ao AirDots 3 Pro. Então, nesse vídeo eu vim trazer aqui para você as diferenças entre eles. Já te adianto que temos diferença entre eles, então eu te aconselho a ver o vídeo até o final. E vamos começar então falando sobre o que vem dentro da caixa de cada um deles. Vem as cases, e aqui estão elas muito parecidas. Aqui no AirDots 3 Pro ele veio na coloração de um branco gelo, bem parecida com o que temos agora aqui no Redmi Buds 4. Mas a gente consegue notar, sim, que aqui na crise tem uma diferencinha. Olha só, esse botão. Aqui no AirDots 3 Pro, o botão de despareamento, ele vem na parte da frente, enquanto aqui em cima é igual, né? Temos aqui a sua LED de status de bateria, e só aqui atrás que está o seu botão de despareamento no Redmi Buds 4. E embaixo, igualzinho dos dois, tem a sua porta de carregamento do tipo C. Já aqui dentro, a gente vai sim conseguir ver uma diferença, que são a traseira dos fones, e não somente isso, a sua estrutura também vai ser diferente. Vou fazer o seguinte, deixa eu já colocar aqui no ouvido. E aí, o que você achou? Qual está mais chamativo? AirDots 3 Pro, Redmi Buds 4. Eu, na minha opinião, acho mais perceptivo o Redmi Buds 4 devido à sua coloração. Você vê que é um prata, bem chamativo, ele reflete até bastante. Enquanto o AirDots 3 Pro tem um formato dessa traseira que parece até um vidro, eu acho muito bonito, se colocar a traseira dos dois, na minha opinião, o do AirDots 3 Pro é mais bacana. Já aqui na parte de dentro, a gente vai ter uma diferença. Perceba que o Redmi Buds 4 é menorzinho. Essa estrutura dele até lembra o do AirDots 3, enquanto o AirDots 3 Pro é um pouco mais alargado aqui nessa parte da estrutura, né? Por que isso aqui acontece? E no AirDots 3 Pro, quando a gente encaixa ele, essa partezinha é para a gente dar uma giradinha para dentro, e com isso ele ficar mais fixo no ouvido. Isso não significa que o Redmi Buds 4 não fique fixo, ele também fica bem firme. O Redmi Buds 4 é só empurrar, já o AirDots 3 Pro você vai e dá essa encaixada e pronto. Maravilha, tudo fica bem encaixado entre os dois. E também o sensor de presença. Aqui no Redmi Buds 4, essa bolinha é preta aqui, no AirDots 3 Pro não dá para ver, mas ela vem nessa região também aqui onde está o carregamento. Eu quero então continuar mostrando o que tem dentro aqui da caixa de cada um deles. Aqui no Redmi Buds 4, nós temos o seu cabo de carregamento, no formato tipo C, um cabinho bem pequenininho. Temos aqui ainda o seu manual de instruções e temos aqui também as suas borrachinhas extras. Vamos agora ver aqui no AirDots 3 Pro. E olha só o que temos aqui dentro da caixa, os seus pares e outros tamanhos um pouco diferentes, juntamente com o seu cabo de carregamento. O tamanho é praticamente a mesma coisa, é um pouquinho maior, mas ele vem bem mais organizado comparado ao Redmi Buds 4. E vamos ver o que mais temos aqui dentro, que é o seu manual de instruções. Se não me engano, eu comprei a versão chinesa, então o manual veio totalmente em chinês. Mas você vai conseguir saber de tudo agora em português, como é que utiliza. Agora vamos ver as diferenças que temos de funcionalidades entre os dois modelos. Para isso eu vou trazer aqui os celulares para perto de mim. A primeira coisa que você vai precisar fazer, ou através do manual que vem nas caixas, ou através da Play Store, baixar o aplicativo Mi Buds M8. Esse bem aqui, o meu já está instalado. Quando você entra na tela inicial, se você não conectou ainda o seu aparelho, vai aparecer dessa forma vários fones que você poderia conectar. Mas quando você faz a conectividade com o Bluetooth, ele já automaticamente reconhece qual fone que você está. E com isso, você já abre as configurações do aparelho. Percebeu? Beleza, o que aparece aqui para mim de início? Aparece o design dos fones, aparecem também os status da bateria de cada um deles. E aqui logo abaixo, onde vai começar a ter as diferenças, que são as funcionalidades do cancelamento de ruído e transparência. Eu vou clicar aqui em transparência nos dois. E o que acontece? Quando essa função está ativada, você tem duas possibilidades. A primeira, essa transparência, você vai conseguir ouvir mais o barulho externo e a música, o vídeo, o áudio que você estiver ouvindo, ele vai ficar mais abafado. Então você ouve bem tudo o que a pessoa está falando. Já a segunda modalidade, essa melhoria da voz, é para você conseguir se ouvir melhor. Lembra que eu acabei de falar? Que ele abafa o som que está aqui dentro, então você acaba ouvindo menos também a sua voz. Quando você ativar ela, você consegue ter mais clareza naquilo que você está dizendo. Já o cancelamento de ruído, ele tem uma diferença aqui. Entre os fones, o nível dele é diferente. Por quê? Porque no Redmi Buds 4 nós temos 3 níveis, o AirDots 3 Pro nós temos 4 níveis disponíveis. Embora a intensidade do cancelamento de ruído, em teoria deles, sejam iguais. Por quê? Porque tem uma coisa que se chama decibels. Que esse decibels, quanto maior é, mais ele consegue abafar o som externo para você se concentrar no que está próximo de você. E os dois têm 35 decibels. Abaixo temos aqui os ajustes, que vão entrar na parte do Bluetooth. Aqui nessa parte de gesto, você vai notar uma diferença entre eles. Olha só, eu cliquei na parte dupla pressão no fone esquerdo. O que essa funcionalidade faz? Você vai conseguir, dando dois toques, realizar um comando, e através do aplicativo, você consegue dizer qual comando você quer. Aqui no Redmi Buds 4, você é limitado a duas possibilidades. A poder passar uma música, se der dois toques, ou aumentar o volume. Já no AirDots 3 Pro, você consegue dar pause, passar a música e voltar a música. São coisas diferentes que você consegue fazer entre cada um fone. E assim você olha também os triplo toques, a mesma coisa. São três toques, dando três toques. A execução vai acontecer, eu vou fazer aqui na prática com você. E aqui no pressione, você segura no fone por alguns segundos, ele automaticamente entra no modo de transparência, ou automaticamente ele entra no modo de cancelamento de ruído. E essas são as funções de gestos. O que é interessante se falar em relação aqui às funções de gestos, para você não ficar dando toque aqui nas partes laterais, seja em cima ou seja nos lados. A mesma coisa no AirDots 3 Pro. Por quê? Porque o touch deles está bem aqui no meio. Então se você dá aqui em cima, você pode falar, funcionou. Não é que funcionou. Seu dedo acabou esbarrando um pouco no meio e ele acabou fazendo o reconhecimento. Agora vamos aqui no vídeo, que eu quero mostrar o gesto de funcionamento realmente para você. Estou aqui no vídeo, vamos começar aqui com o Redmi Buds 4. Eu estou só com o fone esquerdo. Vou dar dois toques nele. Um, dois. Passou para outro vídeo. Agora vou dar três toques. Um, dois, três. Já foi no volume máximo possível, mas deu para perceber que ele funciona. Agora uma outra funcionalidade que eu tenho aqui. Lembra que eu falei dessa bolinha aqui? O sensor de presença. Olha como é que ele funciona. O vídeo está aqui rolando. Eu vou agora tirar o meu fone do ouvido. A partir do momento que eu tiro, ele dá pause. E quando eu coloco novamente, ele dá play. Aí você fala, poxa Eliseu, mas e o outro fone? Está funcionando sem o outro fone? Sim, porque como ele está na case, ele está reconhecendo que o sensor de presença, ele está pegando em alguma coisa. Então pode continuar, está vendo? Até com o meu dedo ele continua. Se eu tiro o meu dedo, ele vai dar pause. Porque a intenção é entender que está no meu ouvido com esse sensor de presença. Vamos agora ver com o AirDots 3 Pro. Ó, dois toques no AirDots 3 Pro. Deu pause, dois toques. Voltou. Agora, três toques. Um, dois, três. Passou para outro vídeo, está vendo? Está funcionando legal. Eu percebi que o AirDots 3 Pro, ele tem um nível de precisão melhor para o touch ser executado do que no Redmi Buds 4. Beleza, agora o sensor de presença, né? Ó, vou tirar. Deu pause. Vou colocar. Deu play novamente. Eu também percebo que a velocidade aqui do AirDots 3 Pro, ela é um pouquinho mais rápida. Mas é pouquíssima coisa. Mas para confirmar para você que o sensor de presença é bem aqui, eu vou colocar o modelo aqui em cima. Olha só. E ele deu play ali novamente. Agora vamos voltar aqui ao aplicativo que eu quero te mostrar uma outra funcionalidade aqui muito legal que eu particularmente gostei muito de ter, que é essa daqui, ó. Pop Up. É uma funcionalidade que vai trazer umas informações gerais assim que você já abre a sua case conectada ao seu celular, né? Na verdade, essas informações vão ser em relação à bateria. Olha só. Vou fazer aqui na prática para você. Então, estou aqui fora, fechei, vai desconectar, vou agora abrir aqui. Vou abrir aqui no AirDots 3 Pro também e vai aparecer a informação para a gente que é essa daqui. Esse Pop Up mostra para a gente, ó, os detalhes da bateria, ó. Esquerda, direita, a case, o quanto nós já temos. Não precisamos entrar no aplicativo, não precisamos fazer absolutamente nada. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Uma outra coisa legal que os dois fones eles têm é a possibilidade de se conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo. O que ele faz? Se você estiver no seu computador, por exemplo, e vendo um vídeo através do seu computador com o fone e chega um áudio para você no seu celular, o que você vai fazer? Você vai dar um play no seu áudio e aquilo que está rodando lá no seu computador vai pausar, você vai conseguir ouvir o seu áudio e depois assim que o áudio acabar, ele volta no computador. Os dois você consegue fazer isso deixando essa opção, conectar em dois dispositivos ativada. Agora uma outra que eu acho bem bacana também é o alerta de fones perdidos. Com essa funcionalidade ativada, digamos que você tirou os dois fones do AirDots 3 Pro, acabou deixando ele em algum canto, não se lembra onde. Você entra aqui, tem que estar conectado com o mesmo aparelho para dar certo, tá? E você vem aqui, por exemplo, ambos para os dois fones, ele vai começar a sair um somzinho. Esse barulhinho vai ficar tocando até você encontrar o seu fone. É um barulhinho baixo, coloquei bem próximo do fone, então você conseguiu ouvir bem. E também tem esse alerta de fones perdidos para caso passar de 3 minutos um fone fora do ouvido e ele está percebendo que não está sendo utilizado para nada, para te falar olha, está na hora de encontrar aquele fone que está parado, hein? Agora uma outra coisa que você com certeza quer saber é a qualidade sonora. E aí, Eliseu, os dois é a mesma coisa, qual dos dois traz a qualidade? Melhor, vou aqui entrar no YouTube novamente e vamos ver a qualidade deles. Música aqui, vou colocar então agora o fone do Redmi Buds 4 no microfone para você ouvir, olha aí. Beleza, agora vamos ver no AirDots 3 Pro como é que fica a qualidade. Legal. Eu sei que é um pouco complicado de ter a noção de como é que fica a qualidade sonora porque está saindo o som do fone para o microfone para assim depois ir para você. Então eu vou dar aqui o que eu achei utilizando os dois modelos. O AirDots 3 Pro, na minha opinião, teve uma qualidade sonora superior ao do Redmi Buds 4 que em teoria o Redmi Buds 4 era para ser melhor porque ele tem uma bobina de 10 milímetros. Ela serve para ajudar a equalizar os sons agudos, mas deixa mais a desejar nos sons graves. Enquanto aqui no AirDots 3 Pro nós temos uma bobina de 9 milímetros que fornece uma qualidade principalmente em grave, superior ao do Redmi Buds 4. Mas aí então talvez você fique aí pensando, ah Eliseu, então o AirDots 3 Pro é melhor, o Redmi Buds 4 é pior. Calma, né? Existem coisas para serem ditas e uma delas a favor do Redmi Buds 4 é a sua bateria porque aqui nós temos um total de 30 horas de bateria presente. Só que o seu fone tem um total de 6 horas de duração. E caso acabe aqui a duração da bateria, você ainda consegue deixar 5 minutinhos aqui e já dura 1 hora para você colocar no seu ouvido novamente e utilizar o fone como você quiser. Mas essas 30 horas de duração, ela ocorre se você deixar o cancelamento de ruído desativado. Com ele ativado, a duração é um pouco menor. O AirDots 3 Pro, ele traz um total de 28 horas de duração, sendo a case mais a bateria do fone de ouvido. E igual aqui ao Redmi Buds 4, cada fone ele tem um total de 6 horas de duração. Mas um outro ponto de destaque aqui para o AirDots 3 Pro, que ele consegue carregar também por indução. Sabe aqueles carregamentos sem fio? Você coloca ele em cima e ele vai carregar por indução. O Redmi Buds 4, possa ser que ele tenha, mas eu não encontrei nenhuma informação, pelo menos nesse momento em que eu gravo esse vídeo, informando que ele consegue fazer isso. Agora um ponto também favorável aqui para o Redmi Buds 4, é que ele tem a proteção IP54, enquanto o AirDots 3 Pro, ele tem a proteção IPX4. Tem uma diferença aqui entre eles, por quê? O Redmi Buds 4, ele tem uma proteção contra poeira e água, é proteção e não a prova de água, é coisa diferente. Significa o seguinte, que se entrar um pouco de água nele, não vai ser danificado, ele vai continuar funcionando muito bem. Já o AirDots 3 Pro, ele não tem essa proteção contra poeira, ele tem proteção contra água, só que é uma proteção realmente bem mais leve. Seria se, por exemplo, quando você está em uma academia, digamos, fazendo algum exercício correndo, e você está suando, se pegar um pouco dessas gotículas aqui no AirDots 3 Pro, não vai trazer problemas a ele. Um outro ponto também de diferença entre eles, é o seu microfone. Tem diferença, mas ela é muito pouca. Poderia ser até mais favorável para o AirDots 3 Pro. Entre os dois, sim, o AirDots 3 Pro está tendo um microfone um pouquinho, é isso mesmo, é só um pouquinho melhor. Só que ele vem com três microfones, enquanto aqui o Redmi Buds 4 vem com dois e traz praticamente o mesmo tipo de desempenho. A conectividade entre os dois é a mesma coisa, temos aqui o Bluetooth 5.2, vou entrar aqui no jogo para você ver se tem diferença em relação ao delay em jogos. Muito bem, estamos aqui em Free Fire, vou fazer o teste aqui com o Redmi Buds 4 agora para a gente ver o delay em jogos. Vamos lá. Então você viu aí o delay, sim, o delay ele existe, mas não é algo assim, demora e muito, ele ocorre rápido. Vamos agora aqui ver no AirDots 3 Pro. Quando está aqui carregando, é legal de se falar também o seguinte, não agita somente o fone de ouvido ter a tecnologia alta, o seu celular também tem que ter esse tipo de suporte. Ou seja, o Bluetooth aqui do AirDots 3 Pro e do Redmi Buds 4 é o 5.2. Se o seu celular também não for esse tipo de Bluetooth, não adianta, porque não vai trazer o desempenho maior que os fones querem proporcionar para a gente, né? Beleza, estamos aqui então agora no AirDots 3 Pro, vamos ver aqui o delay dele. Olha, sinceramente, para mim está a mesma coisa. Não vai ser o fator mais determinante na hora de você querer adquirir um dos dois, né? Mas tem um ponto que é muito importante, que sim, tem diferença entre os dois, que é a questão do preço. Porque o Redmi Buds 4, ele é mais barato do que o AirDots 3 Pro, por incrível que pareça. Ele é um lançamento que tem praticamente as mesmas funcionalidades do AirDots 3 Pro, o que poderíamos realmente dizer que tem uma tecnologia a mais aqui no AirDots 3 Pro é a possibilidade de fazer esse carregamento por indução. As outras funcionalidades, todas nós temos aqui no Redmi Buds 4, embora talvez não seja na mesma precisão, como por exemplo, o controle de ruído, que aqui ele é mais intenso do que no Redmi Buds 4, embora os decibels, né, entre eles sejam a mesma coisa. A qualidade sonora do AirDots 3 Pro, ela é um pouquinho superior, mas no Redmi Buds 4 não deixa de sejar, está longe disso. Ela tem uma qualidade legal também. E agora que você tem toda essa informação, dá uma olhadinha no link da descrição para você conseguir comprar os dois modelos em fornecedores confiáveis. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fim com Deus. Tchau, tchau.